A Organização Mundial da Saúde afirma que existam pelo menos 30 milhões de animais abandonados em todo o Brasil, 20 milhões de cachorros e 10 milhões de gatos. Regiões metropolitanas, como o da Grande Florianópolis, são as que mais registram casos. Mesmo assim, ainda não há um levantamento estadual. Os dados reforçam a importância de políticas públicas. No mês de dezembro, quando a campanha Dezembro Verde enaltece a importância de se combater o abandono de animais, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina torna a data como possível lei. O texto, de autoria da deputada Paulinha, foi aprovado em plenário e segue para apreciação do governo. A questão do Dezembro Verde se faz relevante porque, de fato, é um período onde a gente tem a maior incidência de abandono de cães, de gatos, de animais domésticos especialmente. E é um estudo que foi feito pelos protetores da causa animal há algum tempo já, para que o governo do Estado também aporte recursos nas campanhas de conscientização e sensibilização. O projeto de lei reforça ainda outras matérias já aprovadas e sancionadas na defesa dos direitos animais. O Dezembro Verde, que está a um passo de se tornar lei em Santa Catarina, nasceu de uma proposta legislativa local, apresentada pelo vereador Márcio de Camboriú, no litoral norte do Estado. O caminho é esse, conscientização, educação das nossas crianças, dos nossos adultos, para que a gente possa ter aí, num curto espaço de tempo, quem sabe, ganhos bastante relevantes para a causa animal. Esse é o caminho para que a gente possa avançar. Dezembro Verde é um projeto de suma importância para o Estado de Santa Catarina. A campanha de conscientização deve fortalecer outra lei já sancionada em maio deste ano, e que prevê multa que pode chegar a 20 mil reais para quem for flagrado abandonando animais. Dentes de comunesa Dentes de comunista Dentes de comun出來 Dentes de comun innocent